Boa tarde pessoal, tudo tranquilo? Estou de novo aqui na BYD, para quem acha o Dolphin pequeno para PCD Esse aqui é o E-One Plus, 2,70 de entre-eixos, entre-eixos bem grandão É um SUV, um teto panorâmico, 100% elétrico E tem 450 litros de porta-malas, porta-malas bem grandes, tem até uns nichos laterais Então quem acha o Dolphin pequeno aqui, cabe uma cadeira montada e o entre-eixos tem bastante espaço para quem vai atrás E na frente também, o espaço na frente é muito bom, muito grande, tem banco de regulagem elétrica, aquela famosa mídia que gira E esse carro aqui está com um valor interessante, passa R$ 200 mil, R$ 229 mil se eu não me engano Mas é um valor interessante para um SUV 100% elétrico, com um tamanho muito bom